E vamos saber como que fica o tempo, minha gente. Olá, muito bom dia a todos. Olha, 1º de setembro, mês das flores e que marca, claro, a transição para a nova estação, que é a primavera, que começa oficialmente no dia 22 de setembro e tem como característica, viu, o aumento da temperatura. Então será um período de temperaturas acima da média devido à permanência de massas de ar seco e quente que favorecem a ocorrência de queimadas e também incêndios florestais, viu. As temperaturas médias para o mês de setembro ficarão acima de 30 graus em Mato Grosso do Sul. O primeiro fim de semana aqui em Três Lagoas, já neste sábado e domingo, por exemplo, já será muito quente, viu, com a temperatura na casa dos 38 graus. Se você se recorda, em setembro de 2020, Três Lagoas registrou sensação térmica de 50 graus. Então tomara que o sol pegue mais leve, viu, este ano. Então vamos ver como que fica as temperaturas para quinta-feira amanhã aqui em Três Lagoas e em cidades da Costa Leste. Bom, amanhã a mínima será de 19 graus e a máxima podendo chegar a 35 graus. Sabemos também que a sensação térmica pode ser bem maior, acima aí pelo menos de 2 graus, então podendo chegar a 37 graus. Paranaíba, a mínima de 17 graus e a máxima de 33. Aparecido do tabuado, mínima de 20 graus e máxima de 33. O município de Inocência poderá registrar uma temperatura mínima de 18 graus, com máxima chegando até 34. E a água clara, a mínima de 19 e a máxima aí chegando a 36 graus, podendo ter sensação de 38 graus. E a chuva no mês de setembro, como que será essa chuva? A previsão é de baixo volume para a região leste. A meteorologista Valesca Fernandes, ela gravou um vídeo para a gente, explicando sobre a previsão de chuva para o estado. Vamos acompanhar um trechinho. No Mato Grosso do Sul, a previsão para centeio indica que as chuvas devem ficar abaixo da normal climatológica na região norte. Enquanto no sul do estado, a probabilidade de chuvas é acima da média esperada para o mês. E as temperaturas médias ficarão acima da normal climatológica, principalmente na região norte da região pantanela. Em Três Lagoas, a previsão indica que as chuvas devem ficar dentro da faixa normal ou abaixo, em torno de 40 a 60 milímetros. E as temperaturas médias para o mês de setembro ficarão acima da normal, em torno de 23 a 25 graus. E esse volume de chuva, que ela se referiu de 40 a 60 milímetros, deve ocorrer só a partir da primeira quinzena, segunda quinzena, na verdade, do mês de setembro aqui em Três Lagoas. Ou seja, nesses próximos 15 dias, pode não haver nenhuma gota de chuva do céu aqui em nossa região. Eu volto com você, Rude.